A grande contribuição do Kandinsky, na verdade, foram duas. A contribuição plástica, pelo tipo de pintura que ele vai fazer, e a maneira como essa pintura depois vai ser referencial para outros artistas, e, por outro lado, o pensamento teórico. O que o Kandinsky defendia é que não era mais necessária essa ênfase no elemento natural e que os artistas poderiam se dedicar a representar a sua interioridade, aquilo que eles sentiam, a maneira como eles sentiam e o modo como eles percebiam o mundo. Ao aproximar-se da música, o Kandinsky percebia que a música em si não representa, ou ela não imita um dado natural, para ele seria lógico uma composição musical que tenta imitar um determinado som da natureza. Na verdade, a composição musical evoca determinados sons e determinadas referências naturais, então essa ideia de evocar para ele era importante, e cada vez mais ele começa a pensar em correspondências do dado visual em relação ao dado sonoro. A música, ou uma aproximação com a música, permitia ele entender que ele poderia trabalhar com uma espécie de gramática visual. Ele poderia pensar as cores e as formas como elementos mais básicos, assim como notas musicais, e a partir de arranjos, de composições, ele poderia expressar ideias e evocar referências ao natural, e não tanto imitar o elemento natural. Essa experiência na Rússia faz com que ele receba um convite para ser professor na Bauhaus. Walter Gropius, em 1922, convida Kandinsky para ser um dos professores, e na Bauhaus é o momento em que Kandinsky, realmente, através do ensino, começa a sintetizar cada vez mais esse pensamento em relação a essa espécie de gramática visual. É muito importante perceber e salientar isso, que o público, no início do século XX, estava acostumado a ver representações abstratas, mas, sobretudo, nas artes decorativas. Acho que ainda hoje há, acredito que menos, espero que menos, mas há uma dificuldade no sentido de pensar que a pintura do Kandinsky poderia ser uma pintura feita por qualquer pessoa, quando, na verdade, não é uma pintura feita apenas com formas e cores de maneira banalizada, mas é uma pintura que profunda toda uma pesquisa, um aprofundamento teórico e um conhecimento das artes plásticas e dos processos da pintura bastante profundo. Então, acho que isso faz toda a diferença. Legenda Adriana Zanotto